Salve galerinha da Krox Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou Algui Krox e hoje vamos de enredo de reencarnação no modo difícil, capítulo 22, quase chegando ao final. É o coração de caçador, é isso aí, então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos, como vocês sabem eu só gravo a batalha, isso é só uma ideia de como passar esses capítulos, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, quem é iniciante no modo difícil vai ter dificuldade, mas quem já está avançado, já tem uns cavaleiros mais ou menos, já tem uns cavaleiros legais, vai passar tranquilamente. Eu vou deixar aí vocês com as batalhas, volto lá no finalzinho só para os últimos comentários, beleza? Tamo junto! Tchau! 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 e a galera também tenta ajudar vocês e nossos inscritos beleza é não se esqueça de deixar aquele like esperto se inscrever no canal e compartilhar o vídeo porque é de grande importância para nós beleza tamo junto é nós é crocs games a a a a a a